Eu sou conhecido por muitos nomes, Ricardo, Ricardo Dias, Sileste Rico. Qual a sua relação com o cachorro? Muito amor, amor puro, amor sincero, às vezes um pouco freak, mas no geral só amor. Eu tentei fazer faculdade, ciências sociais na FRJ, não gostei, nem um pouco. Depois eu peguei um estágio antes de conseguir minha segunda faculdade, para fazer publicidade, pagando dessa vez. Não terminei também, porque eu me mudei para São Paulo para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade mesmo, mídia digital, de modo geral. Depois eu fui para uma agência de publicidade. Hoje em dia eu trabalho na Riot Games, e é um emprego muito bom e tal. Mas todo esse período que eu estava fazendo, todas essas coisas, a coisa em comum, a coisa que esteve durante todo esse tempo, foi games, de modo geral, no download e depois no jogabilidade. E como foi a sua mudança do Rio de Janeiro para cá? Cara, foi difícil, porque aqui tudo é muito caro, e eu ganhava muito mal quando eu me mudei. Mas foi muito bom, eu sempre quis vir para São Paulo. Não gosto do Rio, tipo, eu não tenho nada contra o Rio, mas eu não gosto de morar lá. Porque eu acho que eu sempre morei muito longe de tudo, então eu tenho essa lembrança de que... Ah, vamos sair? Vamos. Duas horas de ônibus para ir e duas para voltar. Todas as vezes. E era um saco. Você já sentiu atração sexual para um cachorro? Não. Nunca. Cara, jogabilidade significa... Difícil, mas não sei, cara. É um viés, é um quadro em branco, saca? É uma forma de eu conseguir me expressar, de eu conseguir falar o que eu penso, de eu conseguir... Eu sou um artista frustrado, porque eu sempre quis ser bom em alguma coisa que envolve arte, eu nunca fui bom em nada. E eu sei falar, ser bom é foda porque você tem que treinar, mas eu nunca tive, né? Não sei desenhar, não sei cantar, não sei escrever muito bem. E o jogabilidade é uma forma de eu falar e expressar minhas ideias malucas e conseguir meio que transmitir isso para as pessoas. Então, é muito importante para mim. É uma forma de completar meio que a minha vida, assim, de uma certa forma. Por quantos você venderia a jogabilidade por mundo? Uns 200 reais. Eu, definitivamente, não estaria gravando. Eu estaria brincando com ele, provavelmente. Ou, no mínimo, ele estaria sentado comigo gravando também, para me ajudar a me sentir mais seguro. Videogames. Meu pai jogava videogame, meu padrinho jogava videogame. Então, eu meio que estava sempre assistindo, estava torcendo, estava ali, ficava ansioso. E era bem legal porque o meu primeiro contato mesmo, provavelmente, foi uma mentira. Das duas umas. Ou me passavam o controle desplugado para eu fingir que estava jogando, né? Ou eles gravavam na fita cassete, ele jogando e botavam, né? Para passar o replay e botavam o contato na minha mão para eu jogar nada. Você vê isso como um comentário para os jogos sobre as atividades dos videogames, que na verdade são apenas um ilusão para os jogos para os jogos? Não. Isso é besteira da sua parte. Não faz sentido nenhum isso, não, cara. Top 3 de jogos da vida. Zelda Corina of Time. Mega Man 2. Columinado. Eu não sei. Eu não sei. Não. Não, definitivamente não. Não vou falar Dark Souls. Aí você... Aí você dita, falta falar, tipo... Eu gosto de Dark Souls. Eu já pensei bastante sobre isso, por incrível que pareça. Eu já perdi muitas horas na minha vida pensando sobre isso. Cara, a vida de cachorro, apesar de ser uma expressão para a vida ruim, né? Se você for um cachorro de um dono maneiro, a vida é muito boa, né, velho? Tipo, você come, você dorme, você brinca. Você come, você dorme, você brinca. Você caga. O Pokémon? Squirrel. Sem dúvida nenhuma. Aliás, quem fala que Squirrel não é o melhor dos três primeiros Pokémons, esse pessoal está muito errado. Você conhece um que chama Bubassal? Bubass... Não, não conheço. Cara, o Patreon, pra mim, primeiro é uma forma de ver meio que a tocha que eu ajudei a acender, chegando na pira, tá ligado? E acendendo de fato. Sempre com o final do no-loading ou com jogabilidade anti-pré-Patreon, né? Sempre ficou uma sensação de, cara, isso é legal, mas podia ser tão foda, podia ser tão mais, sabe? E isso me frustra um pouco, sabe? Eu queria ver aquilo completo, eu queria ver aquele 100% no ativo, a gente ganhar a platina, manja? E o Patreon, cara, ele vai permitir isso acontecer. E pra mim isso é foda. É tipo ver um filhinho crescendo, se formando, tá ligado? E isso, pronto, agora esse cara tá encaminhado. Vai dar tudo certo, de fato. Qual a meta do Patreon que mais te empolga não pode ser a do cachorro? Tá. Eu acho que é a da casa, com certeza. Que nessa meta é onde eu consigo contribuir mais, até. Com a galera trabalhando junta lá e focada o tempo todo, eu consigo dar pitaco, eu consigo ajudar a organizar, eu consigo fazer um pouco mais do meu conhecimento que eu adquiri na minha vida profissional, de fato, usar ela no site. Isso, também. Tomei. Tomei. Legenda por Sônia Ruberti